O que é manta termoacústica? A manta termoacústica é um material resiliente que é destinado a ficar sobre ou entre elementos rígidos. Geralmente é colocada acima da laje e antes do contrapiso. Esse material que a gente vai apresentar hoje vem em rolos, como está apresentado aí na figura ao lado, e é um material fibroso, nesse caso composto por fibras de polipropileno. E esse material contribui para o desempenho térmico e acústico da vedação, essa sim responsável por esse requisito. A norma de desempenho parte 3 já traz esse esquema do piso com exemplos de isolantes térmicos ou acústicos e o sistema todo que é o responsável por atender esse requisito. Nessa tabela é apresentado o requisito mínimo para ruído de impacto, um dos mais preocupantes. Ali está o ensaio original dessa manta de polipropileno e aqui uma ilustração do que essa máquina reproduz, que seria queda de objetos ou andar, por exemplo, com salto alto. Aqui tem exemplos de aplicação do contrapiso sobre esse tipo de manta e ali um exemplo com contrapiso autoadensável, aquele que já vem fluído para aplicar no piso. Aqui estão os resultados impressionantes desse material. Com espessuras finas da ordem de 5 milímetros, chegou a dar uma atenuação de 29 dB. E, além disso, tem baixíssima condutividade térmica da ordem de 002, o que permite usar enlages de cobertura, por exemplo, sem telhado, para diminuir a condutividade térmica do concreto e melhorar a transmitância térmica, que é um dos requisitos da norma de desempenho. Esse vídeo foi oferecido pela EBIUS. E saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho